Música Timor-Leste participa em reunião Mesa Redonda-China relacionada à adesão da Organização Mundial de Comércio. Música 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 Timor-Leste participa a reunião Mesa Redonda China da Sanulo Racentolo e a Abu Dhabi Emirado Árabe Unidos com a Conferência Ministerial Organização Mundial Comércio da Sanulo Racentolo. A reunião no Brasil Muto da Huluk, na Behalau e a região árabe focou-lhe a perspectiva árabe com a adesão da Organização Mundial Comércio no Sistema Comércio Multilateral. Vice-Presidente CCITL Gali Soares de Araújo Hattete e a reunião Timor-Leste participa a reunião observadora que dirão a opinião que sejam membros Organização Mundial Comércio. A reunião no Sistema Comércio Mundial Comércio é a perspectiva árabe e africana com a adesão da Organização Mundial Comércio. A reunião no Sistema Comércio é a perspectiva árabe e africana com a adesão da Organização Mundial Comércio e a compromisso boa ato cria base legal da Línea NB rodivou a proteção máxima para o setor privado nacional. Também a história retornada é que o setor privado nacional sai chave para o desenvolvimento nacional e o setor econômico e social. Delegação Timor-Leste NB participa e a reunião refere composto-se a equipa técnica e a agência governamentais NB, mas antes NB presta a assistência técnica relativamente com a NAB Timor-Leste na adesão da Organização Mundial Comércio. Além de NB e a segunda Loro-Ruanulo Ressignem Fulano Fevereiro, Timor-Leste se participa e a Conferência Ministerial Organização Mundial Comércio Badala Sanulo Ressentolo ou de assina tratado formalização para a organização Mundial Comércio. Equipe Cobertura, GMN.